Hoje nós vamos falar sobre o método Fartlek, é igual o nome do nosso canal e a gente vai explicar um pouquinho sobre ele. Método Fartlek é um método de origem sueca, ele tem uma tradução como jogo de velocidade ou até mesmo como brincadeira, ou seja, para ter uma variação durante o treino. Ele tem alguns tipos que se você procurar na literatura você vai encontrar. O tipo original, o clássico, ele seria uma variação dentro de terrenos, de velocidade durante o treino. Então você dentro do mesmo treino você vai ter uma variação no tipo de terreno que você está correndo, na altimetria e na velocidade, na intensidade durante o próprio treino. Ele tem um tipo também que seria o Fartlek direcionado, onde o treinador ele pode direcionar os períodos que vão ter as mudanças, as horas que vão ter as diferenças de variações do treino. E também tem a maneira de fazer em grupo. Você fazer um treino de Fartlek em grupo seria da seguinte maneira, o líder, quem está na frente do grupo é quem puxa o ritmo e a cada determinado tempo muda o líder, muda o ritmo. Então vai ter esse jogo, essa variação de velocidade nesses tipos de Fartlek. As características desse método são, principalmente não parar, você não ter uma quebra no ritmo para parar durante o meio do treino. Você ter picos de esforço, então ter uma variação grande de esforço durante o treino. E você tem um modo livre e bem pessoal para controle de intensidade. Você, como atleta, você vai direcionar a intensidade nos momentos do treino. Essas são as principais características. Como objetivo, o principal objetivo seria chegar ao limite de intensidade do dia do atleta. Como é ele que está direcionando a intensidade, ele que vai controlar. E a ideia é chegar nesse limite do dia que ele consiga. Ter um autoconhecimento do atleta, ele saber as horas de aumentar e diminuir a intensidade quando necessário e quando consegue. E ter uma variação dentro do treino. Ter essa variação de velocidade para ajudar nesses controles individuais do nosso atleta. Como benefícios para o nosso organismo, a gente tem o ganho de força e de resistência. Uma melhora no sistema cardiorrespiratório. A gente tem essa questão da adaptação ao controle do ritmo. Quando o atleta vai conseguindo controlar cada vez melhor essa questão da intensidade e as diferentes intensidades. A adaptação a diferentes tipos de terreno. Você correr na grama, você correr na areia, você correr na subida, na descida, no asfalto. Você vai tendo essa adaptação aos diferentes tipos de terreno. E uma questão psicológica também do atleta conseguir forçar aquela intensidade no dia. Ele ter a melhor performance dele durante o dia. E a gente tem uma diferença nesse método que às vezes se confundem com outro método. Que seria um contínuo variado. Então o contínuo variado como que seria? Um exemplo, você vai correr 10 km. E durante 1 km você vai correr a 12 km por hora. 1 km você corre a 10 km por hora. 1 km a 12 km por hora. 1 km a 10 km por hora. Ele tem uma variação. Ele não tem uma quebra de uma pausa. Mas ele é totalmente direcionado a essa variação. Então o gráfico dele fica bem bonitinho. Ele vai para o 12 e volta para o 10. 12 e 10. O fartlek, se você for ver o gráfico dele, ele é bem bagunçado. Como é um atleta que vai puxar o ritmo, às vezes ele não vai conseguir aguentar correr 1 km a 12 por hora. Ou às vezes ele não vai precisar recuperar a 10 por hora nessa oscilação. Então é uma diferença bem grande e muita gente se confunde com esses dois métodos. A diferença para o intervalado está muito relacionada à pausa, ao intervalo. Então o intervalado você faria 1 km a 12 por hora e descansaria, digamos, 2 minutos. Ou parado ou caminhando. Então a diferença das intensidades num gráfico seria bem grande. E no fartlek, como eu disse, é mais bagunçado e não tem a pausa. Os cuidados que a gente tem que ter para utilizar esse método. Primeiro, com aquele tipo de aluno, com aquele tipo de atleta que é muito competitivo. Você vai colocar e vai soltar para ele fazer o ritmo. Às vezes ele vai fazer um ritmo muito intenso. O que é o objetivo do treino? Mas sem grande variação. Vai ser mais para um contínuo intenso do que um fartlek. Que é onde vai ter as variações da intensidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado com o volume que você está prescrevendo para o aluno. Novamente, a gente tem aquele aluno competitivo e ele joga muita intensidade no dia com o volume alto. Então tem que tomar esses cuidados. Saber bem em que fases você vai estar direcionando. E essa questão da intensidade realizada, você tem que cuidar muito bem para o aluno. E saber mais ou menos como que ele vai responder nesse treino. Para ver se não está forçando demais. Forçar mais do que deveria naquela sessão de treino. Ou menos do que deveria. Se é um aluno que não tem uma motivação tão alta, ele também não vai ter os picos de esforço necessários. Para ter uma boa resposta nesse método. Ele é um método muito interessante. Ele é um método que mexe muito com a parte psicológica do atleta. E vai ajudar a sair daquele treino muito focado na direção do treinador. Você deixa um pouquinho mais livre para o atleta fazer a intensidade que ele quer. Muito interessante utilizar e muito benéfico para o nosso organismo. E essa que é a definição desse termo chamado Fartlek. Muito obrigado e breve teremos mais informações sobre corrida. Esse é o canal Fartlek.